O álcool já foi pro sangue e o balão já foi pra mente Os alto-falante bate mais que compensante Eu fico brisado vendo ela rebolar Na tampa dessa vira ela não para de jogar Se eu aumentar o som você me dá uma sentadinha Safadinha, safadinha Se eu aumentar o som você abaixa da calcinha Eles sim, eles sim Se eu aumentar o som você me dá uma sentadinha Safadinha, safadinha Se eu aumentar o som você abaixa da calcinha Eles sim, eles sim Se eu aumentar o som você me dá uma sentadinha Safadinha, safadinha Se eu aumentar o som, você abaixa teu calcinho Delicinho, delicinho O álcool já foi pro sangue e o balão já foi pra mente Os alto-falante bate mais que compensante Eu fico brisado vendo ela rebolar Na tampa dessa vira ela não para de jogar Rick Astro Se eu aumentar o som, você me dá uma sentadinha Safadinha, safadinha Se eu aumentar o som, você abaixa teu calcinho Delicinho, delicinho Se eu aumentar o som, você me dá uma sentadinha Safadinha, safadinha Se eu aumentar o som, você abaixa teu calcinho Delicinho, delicinho Se eu aumentar o som, você me dá uma sentadinha Só faz dia, só faz dia Se eu aumentar o som, você abaixa tua calcinha Delicinha, delicinha